Oi pessoal, eu sou Maria e estou aqui para falar sobre o Pequeno Encontro da Fotografia. Carinhosamente conhecido como Pequeno, é um festival que conta com palestras, exposições, exibição de obras audiovisuais, circulação de livros fotográficos, leitura de portfólio e outras atividades. Pela primeira vez, por conta da Covid-19, a gente está levando o evento completamente para um formato online, adaptando todas as atividades para esse ambiente. A gente acredita que é importante manter o evento de pé, funcionando, que num momento como esse a gente precisa estar mais do que nunca juntos e é isso que nos motiva a lançar essa campanha. O evento será realizado de 31 de agosto a 4 de setembro, saindo das ladeiras do Sítio Histórico de Olinda e indo para um ambiente totalmente online no nosso site. Nesta edição, convidamos pessoas que admiramos muito. Acompanhe as confirmações nas nossas redes sociais. A pandemia atingiu o Pequeno Encontro de duas maneiras. Se, por um lado, não é seguro estar fazendo eventos em locais públicos com aglomeração, por outro lado, também suspendeu os diálogos que a gente estava tendo no sentido de alcançar alternativas de financiamento. É importante destacar que até hoje, em todas as edições, 100% da programação do Pequeno Encontro foi oferecida ao público gratuitamente. Essa campanha aqui no Benfeitoria foi criada na dinâmica tudo ou nada. Se a meta for atingida, os colaboradores recebem recompensas. Caso ela não seja atingida, o dinheiro é devolvido. E como recompensa para os colaboradores, a gente pensou em coisas bem legais, principalmente participação em oficinas e nas leituras de portfólio. Quem contribuir com o Pequeno Encontro da Fotografia 2020 estará, entre outras coisas, garantindo algumas bolsas para estudantes que a gente vai selecionar a partir de projetos socioculturais que são parceiros nossos. Colocamos 50% das vagas de leituras de portfólio e de oficinas como recompensas dessa campanha, mas ainda assim conseguiremos fazer boa parte do evento de forma gratuita. E aí? Bora para o Pequeno Encontro? Vamos juntos fazer a sexta edição do Pequeno Encontro da Fotografia. Quanto mais a gente compartilhar com amigos e amigas, divulgar para quem a gente sabe que gosta de fotografia, mais chances teremos de atingir nossas metas.